Boa tarde a todos. A gente tem que relembrar certos casos, porque respostas ainda não vieram. Estamos acompanhando toda a questão acerca da construção da nova série do Corpo de Bombeiros e já protocolamos quatro requerimentos a respeito desse tema, tendo sido em 2021 dois em 2022 e agora no dia 18 de maio o quarto requerimento e as respostas, como dizem os italianos, quilosa. Resumindo toda a história e as informações que temos, a Prefeitura começou a construir um novo prédio que vai abrigar o Corpo de Bombeiros em 6 de abril de 2021 e em terreno que ainda não podia ser considerado de sua propriedade, de acordo com a Lei do Abandono, pois o prazo para pagamento das dívidas do imóvel pelo proprietário venceriam no dia 7 de fevereiro de 2022. Aconteceu o que todos nós previmos e o que eu alertei na tribuna da Câmara quando as obras começaram. Em janeiro de 2022, o proprietário pagou todas as dívidas do imóvel no valor de R$ 2.048.042,46, a título de multas e IPTU em atraso. Ele teria o direito legal, legal, de reaver a área que lhe pertencia e pertence. Posteriormente, em fevereiro de 2022, a Prefeitura também cobrou as benfeitorias realizadas no terreno, no valor de R$ 3.326.340,28. A empresa pagou, mas ajuizou imediatamente uma ação para anular essa cobrança, alegando que, em fevereiro de 2021, antes do início das obras, ela, a empresa, manifestou formalmente seu interesse junto à Prefeitura em manter o imóvel e pagar os débitos com o município. Ou seja, a Prefeitura aparentemente sabia da intenção de pagamento e de forte possibilidade de conversão da encampação, mas iniciou a obra tranquilamente, como se nada estivesse ocorrendo. A Prefeitura acabou declarando a área do Corpo de Bombeiros como de utilidade pública e pediu a desapropriação do imóvel, que é a transferência compulsória da propriedade do particular ao poder público, mediante o pagamento justo e prévio de indenização em dinheiro. A última informação formal dada pela Prefeitura Municipal de Araraquara a respeito das obras, isso em 14 de setembro de 2022, foi a de que a mesma estaria com 75,04% com as obras em execução dentro do caminho legal. Além da questão do terreno, o prazo de conclusão e o valor da obra foram equivocadamente estimados, visto que na licitação previu-se que o valor total da obra seria aproximadamente na ordem de 2,5 bilhões. Quem passasse lá viria claramente uma placa de obra, dizendo que o início das obras de 6 de abril de 2021, 180 dias, portanto, 6 de dezembro de 2021, seria afindado, entregue o prédio e já está, a obra já está em aproximadamente 3,7 milhões, portanto, 1,2 milhão a mais daquilo previsto. Após reajustes, aditivos, o prazo de execução seria de 240 dias. Já estamos chegando a 800 dias, 240 dias, pedimos a obra concluída. Quase 800 dias e necas, nada. O prédio atual do Corpo de Bombeiros que fica ali no Jair Primavera, na Avenida Francisco Aranha do Amaral, foi vendido no início de 2020 e, de acordo com o contrato, a Prefeitura teria 12 meses para desocupar o local, o que não aconteceu até hoje. Após insistentemente questionarmos qual foi o acordo para permanência no prédio, nos foi respondido, em setembro de 2022, que foram, entre aspas, palavras da Prefeitura, palavras da Prefeitura para nós, foram iniciadas tratativas para sanar a utilização do imóvel por período superior ao convencionado, sem, no entanto, especificar se está havendo ônus aos cofres públicos. Pergunta que eu faço, se você vende o imóvel, o novo proprietário tem um acordo, tem um contrato, ele vai deixar lá desde o final de 2020 até agora, de graça, não cobrando aluguel. Essa pergunta que fazemos insistentemente não nos é respondida. Quem está pagando, quanto está custando, porque é do dinheiro, dos impostos, é do dinheiro do povo de Araraquara que está saindo esse dinheiro. Na semana passada, dia 18 de maio, protocolamos mais um requerimento, buscando novas informações a respeito de toda a problemática. Insistimos em saber qual foi o acordo feito para permanência no prédio da Avenida Francisco Aranha do Amaral e quanto estamos pagando por isso. Quais processos tramitam atualmente envolvendo a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros? O que impede o funcionamento da nova sede hoje? Obras, processos? Conclusão, a obra saiu quase 1,2 milhão a mais que o previsto. A Prefeitura terá que pagar pelo terreno que vale milhões. Quanto a desapropriação for feita, provavelmente terá que devolver mais de 3 milhões para a empresa que foram cobrados na mesma, no período da execução. Lamentavelmente, a prevaricação é muito grande e a omissão mais ainda. Boa tarde.